De 2010 para cá, o número de adolescentes que se casam no Amazonas vem aumentando, é o que diz o IBGE, com base no último levantamento do registro civil. Everton e Juana se conheceram ainda na adolescência. Fazia tempo que eles queriam casar, mas só depois que tiveram dois filhos e completaram 20 anos, vieram ao cartório. Estar mais unido com a família, que foi uma promessa que eu fiz para ela, é a felicidade dela. Eu agradeço a Deus, né, por ele me dar uma família, um esposo, duas princesas, né, estou muito feliz por isso. 70% dos casamentos realizados pelos cartórios são de jovens, com idade entre 16 e 25 anos. Mais uma estatística tem chamado a atenção. O número de meninas menores de 18 anos que se casaram de 2003 para cá aumentou. No Amazonas foram 272, enquanto o número de meninos menores de 18 que se casaram ficou em 55. Os dados são do IBGE. O IBGE visita todos os cartórios do registro civil no Brasil. Então a fonte dessa informação é o cartório do registro civil, ou seja, o casamento civil acontecido entre a população. Quem trabalha em cartório percebeu esse aumento. No caso, o adolescente de 16 a 18 anos, eles precisam de autorização dos pais, né, o consentimento para eles poderem contrair matrimônio. Esta psicóloga diz que muitas adolescentes casam devido a uma gravidez não planejada. Quando é com uma menor, né, que não tem nenhum preparo, não tem ideia do que seja realmente um filho, né, a responsabilidade, o cuidado, então aí a gente percebe que precisa de uma abordagem diferenciada, né. A vida conjugal precoce e a gravidez também fazem com que a rotina de muitas meninas mude muito rápido e isso causa impacto social. Então muda toda a vida social dela, ela não vai ter muita disponibilidade mais para estudar, né, para trabalhar, para sonhar com toda a possibilidade que ela tinha de vida. Começou hoje a Semana Nacional da Execução Trabalhista. O objetivo é acelerar o cumprimento de processos do trabalho já julgados pela Justiça. Fábio trabalhou seis anos em uma empresa de transporte coletivo. Depois acabou demitido. Há dois anos, o motorista aguardava o pagamento sentenciado pela Justiça. Hoje, enfim, ele conseguiu. Eu passei todo esse tempo aí esperando sair da empresa já, já tem dois anos que eu estou tentando conseguir, e tem vários e vários colegas meus assim nessa situação, entendeu. E só teve essa coisa porque é a Semana de Conciliação aqui do Tribunal. A expectativa é de que os processos já julgados sejam cumpridos com as audiências de conciliação. 26 municípios também devem participar. Juntos, eles devem quase 31 milhões de reais em dívidas trabalhistas. Hoje, o prefeito de Maraã participou de uma das audiências para acertar o pagamento de dívidas do município. Nós estamos iniciando a negociação de 300 e poucos mil reais. Infelizmente, 20 mil, 600 e alguma coisa foi negociada agora para ser pago agora em outubro e novembro. Em dezembro, nós temos uma outra audiência para resolver o problema do resto da dívida. A Semana Nacional da Execução Trabalhista deve ser realizada até a próxima sexta-feira. Até lá, 1.700 audiências de conciliação serão realizadas. Os processos que fazem parte da semana foram escritos até o último dia 4 de setembro. Mesmo aqueles processos que não foram escritos a tempo e, por isso, não estão no cronograma, ainda há uma chance. Aqueles que não compareceram, fizeram a inscrição antecipada, podem vir aqui nas varas, onde tiver o seu processo, e juntamente com o devedor. Aí poderão propor, o devedor poderá propor a sua conciliação e pode vir a qualquer momento. A lista com os processos pode ser acessada no site do TRT da 11ª região. O evento envolve a Justiça do Trabalho e os Tribunais Regionais do Trabalho. As audiências são realizadas nas varas trabalhistas daqui de Manaus, em Boa Vista e também no interior. A Arena da Amazônia tem recebido poucos eventos desde a inauguração, há 18 meses. O resultado é um prejuízo de 4 milhões de reais. A saída, segundo o governo, é a privatização do estádio. O ano e seis meses depois da inauguração, a Arena da Amazônia, antes motivo de orgulho dos amazonenses, hoje traz preocupação. Nesse período foram 35 eventos, incluindo jogos da Copa do Mundo e partidas do Brasileiro e Copa do Brasil. O lucro foi de 2 milhões e meio de reais, pouco para um estádio que custou 669 milhões. Mas hoje, o mais pesado é o custo mensal, 400 mil reais. Prejuízo já passa a casa dos 4 milhões de reais. Quando você fala na manutenção da Arena, o que nós temos aqui? Nós temos sete imóveis, a FVO administra sete imóveis. E a empresa de limpeza e conservação, ela fez um contrato com sete imóveis. Esses sete imóveis, eles custavam 780 mil. Houve a redução do governo, veio para 600 e poucos mil. Então, isso aí tem que ser dividido. Claro que a Vila Olímpica e a Arena consomem um pouquinho mais. O saldo devedor está lá em cima. Para que ele desça e a Arena suba de nível e consiga se autossustentar, seriam necessários no mínimo 10 shows ou 4 partidas de futebol com a casa lotada, isso por mês. Mas esse cenário está longe da realidade, porque segundo a Fundação Vila Olímpica, não há nada programado até o fim do ano. A situação da Arena piorou com a eliminação do Nacional na Série D. O governo reconhece o prejuízo e a dificuldade em manter a Arena. Por isso, a saída é a privatização. Quando você terceiriza que coloca a iniciativa privada, ele gesta melhor. O Estado, ele é mal gestor. Nós, o Estado, o Estado ideal é aquele que traça as políticas. Quando o Estado deixa de traçar as políticas e começa a ser executor, os custos que ele faz de executor são muito maiores do que o da iniciativa privada. Então, o Estado que eu estou preparando aí é o Estado que traça as políticas. Enquanto não há uma solução, o jeito é preparar para o próximo ano, quando a Arena recebe os jogos do torneio de futebol das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Nós já estamos trabalhando aqui na preparação dos Jogos Olímpicos. Já tivemos a primeira visita do Comitê Rio 2016 em Manaus. Com relação à Arena da Amazônia, foi mais a bem avaliada das demais cinco sedes olímpicas. E se houver necessidade, nós iremos trocar o gramado, como até o próprio governador já sinalizou. Mas ainda estamos esperando a questão justamente da recomendação da FIFA e da Rio 2016 para isso. Os jogos serão no dia 4, 7 e 9 de agosto de 2016. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri